Eu quero saber sobre o The Voice, se você que pediu pra sair ou se você foi substituído e a... Não, ali na verdade não pedi pra sair, foi uma coisa que teria que acontecer, essa questão de mudanças, que o projeto já é assim, ele é moldável, haveriam duas mudanças na ocasião, ocorreu só a minha mudança, mas foi uma coisa muito... Depois a Cláudia pela Ivete, depois agora foi a Cláudia, e foi uma coisa natural, que aconteceu a gente já sabendo que aconteceria dessa forma, e acho que foi muito legal pra mim, porque é legal essa coisa de pausa, de você não ficar só classificado como um jurado, enfim, pra mim foi muito legal. E você lançou uma menina, né, e você, a tua menina, acho que de todos os participantes... A Lia Soares é uma das grandes cantoras que realmente se destacou dentro desse projeto, enfim, né, e que faz um trabalho belíssimo como compositor, como cantora. Se você for chamado ano que vem pra voltar a fazer o The Voice, você gostaria? Ah, vou pensar com muito carinho, com muito carinho, acho muito legal o projeto, acho que essa coisa de misturar histórias de vida com vozes, É fantástico, o projeto em si é maravilhoso, muito legal. Ali é o seguinte, o cara tá com muito show. Muito. A real, a real, eu vou explicar, eu vou explicar pra você a real. A real, a real, é a seguinte, quando o cara tem muito show, por exemplo, Daniel. É. 29, Cabo Verde, Minas Gerais. 3, Francisco Beltrão, Paraná. 4, São Pedro, São Paulo. 11, Pindorama. 14, Londrina, Paraná. 18, Cacoal, Rondônia. 23, São José do Rio Preto, São Paulo. 24, Ribeirão Preto. 25, Cafelândia. Não dá. 10 milhões. Não dá. Aí o cara fala, olha, Boninho, você me desculpa. Tchau. Com licença. Dá uma ligada aí, não tem como. Não tenho data. É, vai. Então, o cara que tá com pouco show, dá uma olhada aqui na lista do cara. Não dá, não dá, não tem como. É isso. É igual a questão. É isso, Daniel. Você devia falar. É que se você falar isso, vai parecer arrogância da sua parte. Mas a realidade é essa. É muito show, muito compromisso. Mas dá pra conciliar, dá pra conciliar, sim. Dá pra conciliar. Vamos lá. Vamos lá. É igual a questão. Quem quer fazer a Amanda? Não dá. Não dá. Não dá.